Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 E voltando ao nosso intervalo, eu quero dar uma dica para você que vai casar para você conhecer a assessoria de Adriana Dupas que tem um serviço exclusivo e personalizado para os noivos que traz tranquilidade cada vez mais importante para o casal que não quer se preocupar com os preparativos desde a festa até a noite de núpcias Vale a pena conferir E vamos ver agora como é que foi a inauguração da loja Santa Lola no Shopping Campo Grande Olá, o programa de hoje com certeza vai deixar as mulheres encantadas vamos falar de sapatos sapatos maravilhosos, modernos de uma nova franquia que está entrando em Campo Grande por sinal, no Shopping Campo Grande vamos falar da Santa Lola e para falar sobre essa marca maravilhosa novidade para a gente nós estamos aqui com o Fábio o dono da franquia Fábio, me diz qual é a proposta da Santa Lola A proposta é ser diferenciado na nossa mercadoria é bem diferenciada dos concorrentes muito moderno e temos sapatos para todos os públicos aqui Eu notei nos sapatos de vocês que vocês fazem uma mistura muito interessante vocês misturam fibras, madeira com pedras isso é uma tendência? É uma tendência, mas muitos não fazem muitos não conseguem visualizar esse negócio do rústico com o moderno eu acho muito legal você quebrar, tem um estraza aí você quebra com uma madeira misturar o rústico com o moderno eu acho que fica muito, fica perfeito Bem, a cara da brasileira a mulher faz tudo por um sapato dizem que um bom sapato acaba com qualquer estresse é verdade isso? Eu acho que sim a mulher, eu não sei porquê mas ela é viciada em sapato eu acho que ela quer relaxar ela vai numa loja de sapato e aí que é bom aí nós ficamos felizes E as cores? Tem uma cor que parece que é a exclusividade de vocês? É, nós fizemos o rosa seco que é uma tendência ao rosa é diferenciado mas a coleção está bem colorida e os metalizados também vem muito forte Tá, agora nós vamos entrevistar algumas pessoas que estão aqui comprando vamos lá ver? Eliane, você adora sapatos? Adoro sapatos essa é uma loja que tem uma novidade maravilhosa a tendência da moda agora no verão está sendo maravilhosa as cores estão muito bonitas e eu sou apaixonada por sapatos Me diz uma coisa qual a cor que você gostou mais? Olha, eu gostei assim do vermelho do vermelho que está bastante em evidência dos dourados, do amarelo essas cores mais fortes E você já escolheu o teu? Já escolhi o meu Mostra pra gente? Sim Bom, como deu pra perceber a Santa Lola acabou de inaugurar e um detalhe essa franquia existe há apenas 4 anos e já é um sucesso em 20 cidades Bom, eu que não sou de pé vou aproveitar pra escolher o meu antes que acabe, né? Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui